Bom dia galera, estou com um dos maiores revendedor de rádio que nós temos no Brasil do Cruzeiro Irmão Raimundo Tomé, esse é o cara, nasceu para render rádio Nessa semana rendeu a quantos Raimundão? Quatro Olha aí ó, o homem nasceu para render rádio Esse é o cara que nós temos, está ali o comprador de rádio Esse é sucesso, o comprador de rádio aí ó Caba forte, está bem novinho, já está com dicas no recheu Esse é o comprador de rádio do nosso amigo Raimundo Raimundo só gente corra boa, só coisa boa Pensa um cabo de negócio direito, irmão Raimundo Tomé Esse é sucesso do bairro do Cruzeiro O homem é forte, irmão Raimundo Tomé Tem algum hino hoje para cantar irmão? Hoje não Está meio doentinho né? Está gripado, só amanhã né? Rendeu por conta aí do rádio irmão Tomé? Eu fiz uma troca aqui Uma troca Vai desenrolado E outro rádio Mas Raimundo perde tempo não, não perde tempo não, homem É dois malas fazendo negócio de rádio Mala 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 fial É É show papai Estamos juntos misturados com o nosso amigo Raimundo Tomé É show papai Mala